Nesta noite branca Vejo toda a gente feliz Sobremesa, há cores e sabores Só eu não paro de pensar em ti Quem me dera estar noutro lugar Já passa da meia-noite Por entre tantos presentes abertos Há um guardado que é para ti Daí um minuto vou eu esperar Nesta noite branca Sou um boneco de neve Tenho a certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem os meus Nesta noite branca Sou um boneco de neve Tenho a certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem os meus Oi, sou música alegre Enquanto vou a descer pela rua Em cada passo mais perto de ti Sou guiado para as estrelas do céu Tudo parece magia Aqui o tempo já não interessa Quando eu estou bem junto a ti Ergo bem alto o meu troféu E aqui estou eu Para te dizer Feliz Natal É o que eu desejo Com todo o coração É o que eu desejo É o que eu desejo É o que eu desejo É o que eu desejo